Auto Mundo Off-Road, oferecimento Mitsubishi L200 Triton é na trilha, tem motos, sua concessionária e amarra no Piauí. Pilotos de várias partes do Brasil estão preparados para superar trilhas que cortarão três estados, Ceará, Piauí e Maranhão. São pilotos de UTVs, motos, carros 4x4, quadriciclos e também ciclistas que vão participar da prova. Os trechos são belíssimos, mas as trilhas não são nada fáceis. Fazem parte de um dos Enduros mais difíceis do Brasil. Confira. Quem teria coragem de enfrentar esses desafios? Lama, poeira, trilhas dificílimas. Esses malucos sobre quatro ou duas rodas não perdem tempo. Quando tem uma oportunidade, aceleram pelos piores terrenos. E uma das maiores chances acontece a partir da próxima segunda-feira. É o Será Pior 2014. E quanto pior, melhor. A gente espera que caia a chuva, porque o sertanejo está prestando de chuva e chuva é legal, chuva é progresso. E quanto mais chuva, melhor. A prova fica mais difícil e menos perigosa, por incrível que pareça. Porque aí você diminui a poeira, você aumenta a visibilidade dos pilotos, dos atletas e a prova fica mais gostosa. Os pilotos vão percorrer as trilhas difíceis, mas ao longo de belas paisagens. A largada será em Fortaleza. Passa por Dijoca e Viçosa, no Ceará. No Piauí, os competidores percorrem trilhas entre cidades de Barra Grande, Luiz Correia e Parnaíba. No litoral do Piauí, os pilotos seguem para o litoral maranhense, até a cidade de Barreirinhos, onde a prova será encerrada. A rota é a mesma que foi batizada de Rota das Emoções, criada pelo Cebrae. Este ano serão 430 competidores divididos em 5 categorias. Motocicletas, carros 4x4, quadriciclos, bikes e UTVs. Este ano, uma novidade. Motocicletas que quiserem aproveitar atividades naturais através das rodovias terão esta oportunidade. As categorias são carros 4x4, motos, quadriciclos, UTVs, que é aquele carrinho 4x4 que parece uma gaiolinha, e as bicicletas. E ainda tem a categoria mototurismo, que é uma categoria nova que nós criamos agora, para as pessoas que queiram andar só pelo asfalto e queiram ver a prova passando em determinados pontos. Serão 1.075 quilômetros de trilhas, desde Fortaleza até Barreirinhos, pelos piores trechos possíveis. Tudo em apenas uma semana. O Será Pior 2014 representa oito etapas do Campeonato Brasileiro de Carros. Será também a abertura do Campeonato Brasileiro de Motociclismo. A importância da competição para o calendário nacional atrai os maiores pilotos do Brasil. Este ano, atletas do exterior também marcam presença. Nós já temos uma dupla portuguesa, que veio fazer a competição do evento. Isso é resultado de um lançamento que nós fizemos lá em 2010. Temos também um jornalista suíço, que veio cobrir a prova. E temos aí vários pilotos, os melhores pilotos e duplas e atletas do Brasil estão na prova. A TV Cidade Verde também embarca nesta aventura. Vai acompanhar todos os dias de prova. O Auto Mundo vai mostrar o dia a dia dos competidores e suas máquinas. Alta velocidade e adrenalina no Será Pior 2014. O Auto Mundo vai mostrar o dia a dia dos competidores e suas máquinas.